Linhas gerais do que precisa Para modular a fosfoliação oxidativa Olha o sal de Carpanin aqui Está aqui 40% de NACL 35% de KCL Sulfato de magnésio Lisina A lisina entra aqui porque ela é salgada Ela é salgadinha e tira um pouco o gosto do sulfato de magnésio Isso o Carpanin que fez E o iodo 2% Está aí a Carpanin Eu tenho que colocar isso aí como regra E esse sal aí Tem que ser que sal? Ah, esse aqui põe o sal grosso Fala para a farmácia pegar o sal Sal marinho Sal marinho, não pegar o sal cis Pegar o sal grosso Para pegar um pouco do quinton Nesse sal tem vários Sais minerais Tem nesse sai Tem nesse sai Bom, isso aqui tudo São considerações que você faz É para salgar Não tem muito Ela é barata E entra para melhorar o gosto Isso é coisa do Carpanin Ele estudou 30 anos isso Ele fala que é porque ela é salgada E fica mais palatável Consegue ficar Se não, não fica Porque fica amargo Em vez de salgado, fica amargo Sabe? Colisina fica mais parecido com o sal mesmo Ah, pronto Olha que beleza Então vamos colocar Olha Então nós vamos fazer de rotina O magnésio, né? Aquela primeira forma O magnésio e potássio O zinco, etc O sal de Carpanin E um pouquinho do Ganoderma Né? Se a gente desse isso no início, né? Você está tratando Tudo Iodo, né? O iodo mata bicho Mata bactéria Vírus, né? Então um meizinho de iodo assim Para... Isso, um mês Isso, um mês Boa É um mês só Então nós vamos fazer o tratamento único Para todas as doenças Pessoal, olha Presta muita atenção Ó Amo barbital Barbitúrico de modo geral Anafranil Tofranil São inibidores da cadeia respiratória Tá? Aloperidol Zin, etc Inibir o PDHC Alotano Inibir o PDHC Todos esses daqui, ó Dexametasona Pernifrina Adrenalina Olha o nitrofurantoína aqui Água oxigenada Glutamato Aspartame Citrato Puxa vida Citrato Citrato tem tudo Que é englatado Embutido, né? Adrenalina oxidada Adrenocromo Inibir o PDHC Esse citrato aqui Eu tenho que rever Esse citrato aqui, viu? Lembro Lembro, vi oral Pra tratar um monte de coisa O que que tem? O Francisco Ele que gostava de água oxigenada Mas ele comprava a água oxigenada Sem o conservante Aí todo mundo tomava com o conservante Pra tudo Apareceu Ele sentava aqui Nessa cadeira aqui O Antunes O Antunes Eu cuidei dele uma parte do tempo Eu escrevo Vai, olha Eu digo assim Como que chamava aquela homeopata Que foi a precursora Que ensinou todos os médicos aí? Tem um livro dela, né? Como ela chama mesmo? Anacossate Anacossate Não, mas ele não era uma leiga Era leiga Que sabia a homeopatia Filinha 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 Eu não encontro literatura da filinha Não tem mais, morreu Ela tinha uma farmácia Ela tinha tudo E chamava Filinha, filinha Filinha Ela tinha uma farmácia Na Joaquim Antunes E ela tinha um gênero E ela se achou Que ia ser o filhinho E faliu a farmácia Chamava farmácia As anos Não Então olha a farmácia A dona filinha Mas tudo bem Ela curava a gente, viu? Ela ensinou os médicos, né? Foi a primeira a fazer homeopatia Para ir sem São Paulo A dor era Bom A obra é o bríquio Que ela fazia, né? Quem? A obra é o bríquio A obra Pessoal Olha que coisa triste Quimioterapia anti-câncer Muitas delas Inibem a fosforilação oxidativa E todas elas Praticamente Ativam o NFKB E o NFKB É um proliferativo É um agente Inclamatório Proliferativo E bloqueia a apoptose Porque ele Ele está no nosso corpo Para proteger Então Se você faz a inflamação Você faz o NFKB Então prolifera a célula Vem o sistema imunológico Para cicatrizar, né? E a célula em proliferação Usa o NFKB Para se proteger também Aí diminui a apoptose Aumenta a proliferação Me diga uma coisa É um negócio que eu falo lá Há muitos anos Você colocou lá No jantar E no proteínas Qual que é a tua justificativa? Não, não tenho não Não Posso dar minha? Pode dar, pode dar Existe um ciclo circadiano Entre vesícula e fígado O fígado Trabalha predominantemente Das três da tarde Às três da manhã E a vesícula biliar Trabalha predominantemente Das três da manhã Às três da tarde Se você comer A não ser que você seja um atleta Para aqueles negócios Especiais Mas no nosso cotidiano O fígado é o órgão Que trabalha das três da tarde Às três da manhã E é o órgão anabólico Então se você comer Muita proteína Você vai diminuindo Processamento anabólico Do fígado Então isso é justificativo É essa O fígado trabalha Muito melhor sem proteína Tem gente que me fala Coda ou não Coda ou não Tira a proteína da noite Ele começa a acordar bem O fígado começa a funcionar Ele dá um remédio Para o fígado à noite É um negócio muito interessante Isso é uma psicologia Que me ensinou As dietas da gordura Que ela devita a carne Até às três da tarde Pode comer E depois devita É interessante Eu nunca vi uma explicação Razoável para isso E essa é desse Rítimo circadântico Fígado de vesícula Fígado funcionando Às três Ela vai às seis da manhã Então você pergunta Para o cliente Se acorda às três da manhã Fígado dele não está legal Pode perguntar Você vai ver É o cara que não acorda bem O cara que acorda às três da manhã Já a disposição De manhã dele Já não é legal Agora olha pessoal Isso aqui é uma coisa importante Bloqueador de canal de cálcio Niferipina Milodipinas em geral Essas coisas A gente tem que evitar de usar Tem que evitar de usar Tem muitas drogas Para tratar Hipertensão Por aí Não precisa usar uma Que impede a apoptose Existem Setenta trabalhos Na literatura Que aumentam o risco De cinco a seis vezes mais De câncer De vários lugares Existe isso aí Já escrito Mas ninguém liga Ninguém liga Ninguém vai te falar isso Isso ganha dinheiro O pessoal ganha muito dinheiro Com isso E pior que é uma droga Boa para tratar a pressão A pressão vai Do modo antigo De pensar de pressão O modo antigo De pensar de pressão É colocar a pressão No lugar certo E ficar contente Com drogas Só que vocês sabem Que não existe estatística De sobrevivência Sobrevive é a mesma coisa Se não morrer de AVC E edema agudo Não muda nada Morre igual Morre tomando remédio Eu tenho experiência própria De pressão Eu Depois você conta para mim Mecanismo de doença De prevenção Você está aqui Esse slide Grande parte Das doenças hereditárias Não se manifesta Quando a função mitocondrial Está preservada Quando as mitocôndrias Começam a claudicar Entra em ação A glicose anaeróbia Que envia ATP Para o núcleo E propicia A expressão De genes doentes Que estavam silenciados E a doença Se manifesta Está certo? Então mesmo doenças Assim Hereditárias Genéticas Você pode interferir Por enquanto Desse jeito Mas a epigenética Não nos permite Pensar isso? Sim O epigenoma Não nos permite Permite sim senhor A gente não sabe Que modula Ou deixa de modular Isso aí Mas você tem que Olha Aqui a gente Tem um monte de fatores Do gato Do gato Do cachorro Do macaco Do macaco Dos dois macacinhos Irmãos Que ao final De dez anos A única diferença Que eles tiveram Durante a vida Foi que um Comia 30% menos que o outro Ao final de dez anos Um era Do meu filho Com o tio E o outro Era um ancião Puxa vida Está vendo A diferença entre E o outro Só essa Dieta cetogênica Como estratégia Terapêutica Da deficiência Do completo PDH Aí vem aqui Dois irmãos Um de onze anos E o outro de dois anos Com o retardo Do crescimento Retardo Do psicomotor Episódios De fraqueza Ataxia Oftalmoplegia Quer dizer Eles têm Uma mitocondropatia Congênita E aumento Dos índios De piruvato Né pessoal Esses pacientes Têm aumento De piruvato Que não vai Para a mitocôndria Então aumenta O piruvato Esse aumento De piruvato Gosta que existia A deficiência Do PDHC É assim Que a gente Vem em clínica Por isso Que esse slide Está aqui também Você faz Diagnóstico De déficit De PDH Com aumento Do piruvato Começaram A comer Uma dieta Rica em gorduras Né Que causava Cetonemia Mas não acidose Então o que é que houve Caiu o piruvato Do sangue Diminuiu A frequência E a gravidade Dos episódios De deterioração Neurológica O irmão Mais jovem Aumentou O ritmo O ritmo De crescimento O irmão Mais velho Aumentou A força E a Endurance A força E a resistência Muscular Olha só Só com a dieta Cetogênica Diminuiu Não Não Proteína A gente não Diminui Então Ele deve ter feito Aqui um 25 25 50 Já viu Leão branco Leão branco Coco Olha a cara De pato Dele Alzheimer Alzheimer Ele fazia Assim O relógio Vocês tem Costumo Fazer relógio Pessoal Interessante Isso aqui Viu Paciente com Diminuição De memória Mas ele fazia Um relógio Faz um relógio Então Ele faz um desenho De relógio Então Ele fez o relógio Era assim Olha Aí ele começou A tomar Óleo de coco Ficou assim E depois Ficou assim Um dia Depois Antes Do óleo de coco 14 dias Depois 37 dias Depois Do óleo de coco Bacana Não é? Talvez ele seja O cara O indivíduo Para tomar O óleo de coco Porque também Se vai dar Para todo mundo O óleo de coco Não vai acontecer Isso Não é? Ele tem Um olhar disperso Não é? Para mim Ele conseguiu Ele continuou Ficando com o olhar Longe Longe Olhar longe Mas Olha O que aconteceu aqui? Ele precisou fazer ATP vitocondrial Metoxidação Óleo de coco Nutrilá Tá? É isso que aconteceu aqui Olha Nós temos Esse óleo aqui Que é o óleo A gente encontra Nessa farmácia Aqui O óleo LLC Uma parte de óleo De linhaça Duas partes De óleo Pode Assim que faz Uma parte de óleo De linhaça Extra virgem Duas partes De óleo de coco Não tem segredo Aí você toma assim Desse jeito Que está escrito aqui Aí o paciente Reclama para você Que no frio Ele condensa Aí você chega e fala Ótimo Porque aí você é puro Se não fosse puro Não ia ficar assim Então aquece em banho-maria Aquece em banho-maria Sabe o que eles têm feito Os pacientes? Eles aquecem E Aí só aquece aquele pedacinho Não fica aquecendo sempre Só aquece aquilo Que for usar Só que ele não se importa De ser aquecido Já é Isso mesmo Ele pode ser aquecido Quanto for Porque esse saturado Ele já é Ele não vai hidrogenar Ele já é hidrogenado Mas as pessoas fazem assim Para demorar menos Para demorar menos De ficar aquecendo tudo aqui Ah, então Olha só Olha só Essa mistura Essa mistura Aumenta a estabilidade Dos genes Protege o genoma Aumenta a produção De ATP mitocondrial Sem aumentar a geração De radical livre Aumenta a biogênese Mitocondrial Aumenta a memória Concentração De atividade E melhora o humor E são todos artigos Que tem sobre isso Sabe? Protege Neurônio do cérebro É antioxidante Antiflamatório Viricida Vocês vão saber por quê Diminui o risco De infecções Bactericida E fongicida Isso aqui Quem me contou Foi um Um ginecologista Do ano Retrasado Mães abamentando Que ingerem Esse óleo de coco Com linhaça Diminui o abólias cólicas Intencinais do bebê Isso é observação clínica Tá? Olha Ele emagrece Adalto Aumenta a saciedade É termogênico Diminui a lipogênese E aumenta a lipólise Se você tiver um IGF adequado Ele aumenta a massa muscular Tá? Ele aumenta a atividade de genes Que propiciam Um aumento da sobrevida celular Proteção contra o estresse E aumenta a longevidade Olha só Focho P3K KTM Thor E a sirtuína 2 Então ele aumenta esse gene? Aumenta Então o câncer não pode? Pode 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 Ele não vai aumentar? Não vai Não vai Não vai Porque ele vai fazer A biogênese mitocondrial Você entende? Ele vai fazer a biogênese mitocondrial Então Isso aqui fica abolido Na biogênese mitocondrial E se tiver leve cetose Diminui a pressão arterial Diminui o colesterol Diminui triglicérides Diminui a insulidemia A glicemia A inflamação Porque olha só Inclusive na prática A doutora Budwig Essa fala da Budwig É uma parte de ligança Duas partes de coco Essa mistura Com essa mistura Ela tratou Vários casos de câncer Em fase final E funcionou E funcionou Essa leve cetose Por exemplo Pode ser Uma restrição calórica É Aí tem que pôr um pouquinho mais A restrição calórica Leve cetose Mas ninguém aguenta fazer Viu? Leve cetose Ninguém aguenta Fica um mês fazendo Depois para Olha Aumenta a longevidade De não mamíferos E de mamíferos Que nós vimos na aula passada Diminui parâmetros Relacionados com envelhecimento Olha só O ômega 7 Que tem dentro dele Aumenta a similação Da vitamina C Do cérebro E o ômega 7 Também Aumenta a imunidade celular Para TH1 Para gerar interferon Interferon gama Interferon gama Aqui Tá O ômega 7 Ativa o interferon gama Interessante Para diabético Então faz um alimento Pega o ganoderma mesmo Não dá Não dá O ganoderma é um pau É um pedaço de pau É duro Ele é serragem É um pau Você vai quebrar o dedo Você não consegue Aqui é um pau É um pedaço de pau Não é que nem o agário Que pena Faz um reflito Água estruturada Oh boa O reflito E glucoronolactona Olha só pessoal Câncer cerebral Dieta cetogênica Um trabalho aqui E outro trabalho aqui Dois trabalhos Diminuindo Eu ia por as imagens Aí São bonitas Mas Neuroblastoma Corpos cetônicos Inibem células Do neuroblastoma humano Tá aqui ó É de 2009 Esse trabalho O outro aqui ó 2007 2008 2009 Tumores cerebrais Possuem diminuição Desse Que é o enzima chave Do metabolismo Dos corpos cetônicos Manipulação da dieta Com o corpo cetônico Pode ser uma nova estratégia De tratamento do neuroblastoma Do astrocitoma Do astrocitoma Do gliblastoma A proteína tem que ser normal sempre Sempre proteína Porque senão desnutri Senão faz desnutrição Quem vai fazer a cetose controlada Quem vai fazer É difícil Não é fácil Não é fácil Não é fácil Eu não consigo Eu não consegui até hoje fazer isso Com nutricionista Com tudo Existe Eles fizeram isso Eles dizem 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 Mas precisa ter alguém Toda semana Com um pouco Controlando No Rio de Janeiro Tem uma firma Que vende em kit Sabe Para crianças Com Epilepsia Não responsiva A drogas Para tomar Mas era ruim aquilo Muito ruim Era gordura Gordura em kit É Ó Astrocitoma Astrocitoma Em fase avançada Efeito benéfico Em dois casos Olha só Dentro de sete dias Do início da dieta cetogênica A glicose caiu Os corpos cetônicos Elevaram-se De 20 A 30 vezes E o PET Scan Mostrou Diminuição De 21,8% Da tomada De glicose Olha que beleza Ó Em sete dias É rápido Um paciente Exibindo Significante Melhora clínica No humor E novo desenvolvimento Cerebral Durante o estudo Ela continua A dieta cetogênica Por 12 meses Permanecendo livre Da progressão da doença É difícil É difícil fazer isso Diante cetogênica Colocar em prática Ó Restrição calórica Diminui o carcinogênico Ativa MPK Aqui o nome da MPK Reduz a KT Reduz a MTOR Olha Diminui a proliferação Aumenta a apoptose E diminui IGF-1R O receptor de IGF-1 Isso é muito bom Olha essa hipótese Poderoso Poderoso é o sobrenome Do espanhol Olha Almoço e jantar Dieta rica em carboidrato Hiperinsulina Hiperinsulina em via periódica Todos os dias A insulina aumenta a atividade Das enzimas da glicose anaeróbica Todos os dias A insulina aumenta a atividade Da NO sintase E estresse oxidativo Por aumento exagerado do NO Todos os dias O aumento do NO Em excesso Inativa citoclomo-C oxidase E diminui a ATP Todos os dias Mitocondrial O estresse oxidativo Provoca a mutação Deleção do DNA mitocondrial Com radical livre Todos os dias Indimissão da fosforilização oxidativa Com diminuição do ATP mitocondrial Todos os dias Almoço e jantar Supremacia periódica Do MD Maiorf Todos os dias Tá Está formado Pando de fundo Para carcinogênese Doenças cardiovasculares Diabetes bélicos Doenças degenerativas da idade E envelhecimento acelerado Está escrito em inglês Desculpe Mas Se eu puser EO Eu não vou saber o que é Esse é um jeito Né Agora se tiver metal tóxico Aí no meio Pronto Isso é que A população inteira Faz isso A população inteira Faz isso Por isso que Tudo está aumentando Está aumentando A carcinogênese Está aumentando Doenças cardiovasculares Diabetes está aumentando Doenças degenerativas O Alzheimer Está no terceiro O terceiro motivo de morte Agora mundial É o Alzheimer Mesmo os carboidratos Complexos Aí já não Né Porque aí você não faz Eperissolidemia Não é Se tiver carboidrato Complexo Aí não Aí não Aqui é dieta Rica em carboidrato De alto índice glicêmico Mas o arroz É que não é integrado Na A sorrência Se tiver carboidrato Complexo Melhor a Se comer junto No livro do Pergunta Que saiu agora No livro do Estado No livro do Estado Ele fala que mesmo Os grãos integrais Todos os carboidratos É carboidrato Pós-era paleolítica São todos Existem Descobridos Continua sendo o que? Você falou? Continua sendo? São misto, certo? Mesmo os carboidratos De base Nesse glicêmico Grãos Tudo isso Ele é Acabou Tudo E é Mais paleolítica Mesmo Mais proteína Olha Olha O duro é o seguinte Desses carboidratos É que Teve tanta mutação O trigo O trigo de 2 mil anos atrás Não é o trigo de agora Então Antes existia uma ou duas gliadinas Agora existem umas 120 gliadinas diferentes Que você não conhece Então faz mal para você mesmo Sendo integral É duro, né? São os transgênicos Que nós estamos comendo Sem saber São as gliadinas São venenos São venenos E a gente pede para comer integral E o integral está cheio de gliadina diferente É difícil Modernamente Ah, na paleo não tinha grão Não tinha Não tinha Na paleo o que que tinha? Tinha carne Carne, verdura Ovo, fruta Não tinha carboidrato As raízes Tem carboidrato Mas É, raiz Não dá para Engenhar com raiz não Agora milho Milho, milho Nossa mãe Soja então, né? Soja, milho Arroz Arroz Bom Você está aí o livro A dieta da mente Que é um neurologista americano Vai fazer consulta com ele Tem que assinar um documento Que não vai comer Os carboidratos dos cereais E o zero do tempo É o pernútero É, é ele É ele Pô, vocês vão Não vai Eu sei Eu falei Eu falei O pernútero Vocês estão comendo Muito Doença autoimune Também melhora a pressão calórica Pressão calórica e mitocôndria Aumenta da sobrevida A pressão calórica aumenta a sobrevida Bom, restrição calórica aumenta a sobrevida média, né? E potencial máximo de sobrevida aqui Olha, aumenta a qualidade de vida Aumenta a longevidade Através dos efeitos benéficos do mitocôndria 2 ATP glicólise 36 ATP fosfolilação Isso eu nunca mais vou esquecer Vocês querem que eu fale isso mesmo? Não, né? Mas eu vou mostrar para vocês o seguinte Olha Olha, eu vou mostrar para vocês aqui Uma coisa, ó Isso aqui, ó É o cluster ferro-enxofre Isso aí não existe antioxidante Que altere esse ferro-enxofre Vitamina E, vitamina C, PQQ O que vocês quiserem Que inventarem aí de antioxidantes Eles nunca vão pegar isso aqui Porque esse antioxidante tem que entrar No protoplasma Entrar na mitocôndria Ir para a matriz da mitocôndria Caminhar e vir até aqui Não vão Não vão O único que chega até aí É um É um só E isso acontecia lá na célula primordial, pessoal Lá na célula primordial A célula já usava esse mecanismo O único que chega aqui É o hidrogênio atômico, tá? Que é o H2, né? Ele é atômico, vira H2 E ele entra aqui A tarde eu vou mostrar O mundo de trabalho Os benefícios do hidrogênio na água, pessoal Ou no corpo, né? Olha só Diminuição do crescimento de carcinoma Com o aumento da expressão da frataxina Frataxina é uma proteína Que aumenta a fosforilação oxidativa, tá? Então, olha só Olha só Olha a diminuição de tumor Onde injetou a frataxina Não existe frataxina para dar, tá? Aí que é experimental Olha só Olha a diferença daqui para cá A diferença daqui para cá Aumentou a fosforilação oxidativa Diminuiu o tumor Olha, melatonina Olha o benefício da melatonina, Adalto Olha 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 Vocês vão Não batem em mim Não, não, não Não joguem pedra em mim Mas olha Toxinas ambientais Radiação eletromagnética UV Cigarro Estilo de vida Né? Você vai na melhor hora Envelhecimento Envelhecimento Todos esses aumentam Aumentam o radical superóxido E aumentam A Oxido dítrico sintase induzida Em relação ao oxido dítrico Fisiológico Então Isso tudo aqui Provoca Estresse Ditroso ativo Estresse oxidativo Isso provoca diminuição Da cadeia de elétrons Ou lesão Lesão da cadeia de elétrons Mitocondrial Que diminui a fosforilação oxidativa mitocondrial Falência energética Morte celular Não dá sintoma Não dá sintoma Aí mora mais outra célula Outra célula Outra célula Outra célula Célula a célula Tecido a tecido Órgão a órgão Para provocar doença A melatonina Pessoal Olha A melatonina Ela Diminui O radical superóxido Ela diminui A oxido dítrico sintase E aumenta o oxido dítrico Fisiológico Ela previne O estresse oxidativo E nitroso ativo Ela melhora A cadeia mitocondrial De elétrons Melhora a oxidação Fosforilativa Sobrevivência celular Então a melatonina Vale o ROS Vale o RNS Radical livre Oxigênio Radical livre Nitrogênio Ativa a cadeia de elétrons Mitocondrial E aumenta a fosforilação Oxidativa Olha que beleza De substância Nós produzimos Essa substância Novamente Todo dia Toda noite Sono bem dormido Benzo de azepina Não faz melatonina Não é pessoal Tem que tomar cuidado Quero dormir Toma cuidado Toma cuidado Precisa dormir gostoso Dormir bem Que aí nós fazemos melatonina Uma outra Olha eu tomo 5 miligramas Eu tomo 3 Mas quanto você dá Você também dá 3 Eu quase não dou Eu quase não dou Eu quase não dou O que eu dou é o seguinte Eu dou o precursor Não eu dou Eu faço o diviso Fabricar melatonina Com o que? 5 HTP É caro É caro 5 Magnésio B6 Acido fólico Isso Não O piridoxal é caro Eu dou tudo que é barato O L-triptofano L-triptofano 400 miligramas Eu vou dar essa forma pra vocês Mas é muito pouco De acido fólico É tudo aquilo que Eu fiz as contas Pra metabolizar A quantidade que eu estou dando Sabe? Eu dou magnésio A B1 B3 B6 Não atravessa Ah, passa sim Lindo Ah, passa sim Ela vai se converter Ela vai se converter A L O L vai se converter A L Calma, calma lá Passa sim Quem transforma o L-triptofano Em 5 HTP É o fígado Olha só Você absorve a L-triptofano Vai lá pra Vem a porta Vem a porta 70% de sangue pro fígado Então ela pega tudo Que é absorvido O L-triptofano Se transforma em 5 HTP Aí o 5 HTP Entra no sangue Então se o L tem fígado Eu não vou dar o 5 HTP Geralmente tem fígado Meus pacientes Então Pode até ter esteatose É judiação Triptofano Menor esteatose É o que? Triptofano também Melhor esteatose Não Pode ser Pode ser Ah, bom Por esse mecanismo Melhor esteatose Melhor a função mitocondrial Melhor esteatose Então